Nós, gente de Pernambuco, de Recife, as cidades lá do interior, para mostrar para os jovens do Amalpá como é essa escola diferente. E a primeira coisa é essa, é o acolhimento. Quando surgiu a novidade, elas já ficaram logo apreensivas. Ah, vou passar o dia inteiro na escola e tal. Assim, vai sim, porque é graças a Deus que vocês vão ter uma ocupação a mais para vocês fazerem, né? É uma nova forma da gente trabalhar, de ter mais tempo para aprofundar as matérias, de também focar no protagonismo do aluno, no que ele quer para a sua vida, do que a gente chama de projeto de vida. A gente aprende muita coisa, menos tempo para fazer coisas erradas e mais tempo para aprender, né? Eu espero conhecer pessoas novas, conviver também, porque aqui vai ser minha segunda casa, né? Toda a formação que a gente recebeu, a gente vai trazer para dentro da escola, sendo um projeto novo e que, na verdade, estamos aperfeiçoados para contribuir nesse programa. A gente sempre fala que é um marco de revisão. Pode parecer uma fala clichê, uma fala batida, mas todos nós temos essa fala. Por quê? Porque foi. Nós vivenciamos e sabemos o quanto isso é diferencial. Eu era um jovem antes da escola de integral e sou um jovem depois. E isso não acorda no dia do dia. Para isso, eu preciso estar aberto ao novo. E essa escola é o novo, é o modelo para o futuro.